Como se desapaixonar? Aposto que você já se perguntou isso. Um dos segredos? Entendendo como é que a gente se apaixona. Aí fica mais fácil desapaixonar. Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! A pergunta de Henrique Fernando é muito interessante porque eu tenho certeza que muitos casais já viveram isso que ele está dizendo que viveu. E ele faz uma referência à inveja porque essa pergunta foi retirada da live como lidar com a inveja dos outros. Vamos escutar juntos e você vai ver que isso tem muito a ver com algo que você já viveu antes. Vamos lá! Marcos, meu namorado terminou comigo há quatro meses. Ainda gosto muito dele, mas tenho medo dele ser mais feliz com o outro do que foi comigo. Isso é uma inveja? Como se livrar desse sentimento? Henrique, isso não é inveja. Isto é vaidade. Conhece orgulho ferido? É o caso. A ideia de que alguém que eu gosto, que me deixou, vai ser mais feliz com outra pessoa, mexe com a vaidade, com o orgulho, com o seu narcisismo. Isso tudo fica abalado. Inveja? Não creio. Mas, talvez você possa aprender uma coisa interessante e que muitos casais que passam por isso, que estão me escutando, deveriam tomar como referência. A sua comparação não faz o menor sentido. É absurda. Ele nunca vai poder ser mais feliz com outra pessoa do que foi com você. O que eu estou querendo dizer é que relacionamentos não são comparáveis. O que ele viveu com você, ele viveu com você. E é uma experiência que não se repete com outra pessoa. Quando ele viver felicidades ou tristezas com outra pessoa, não poderá ser mais ou menos do que foi com você, porque é uma experiência completamente diferente. Ele pode até fazer os mesmos programas, as mesmas viagens e nos mesmos restaurantes que ia com você e sentir uma grande alegria por isso. Mas essa alegria não pode ser comparada em dimensão de mais ou menos com a que ele sentiu com você. Porque o que a gente vive com uma pessoa é único. Quer seja bom, quer seja ruim. Sim, ele vai viver a vida dele. Ele vai ter outros amores. Ele vai ter outros de sabores, assim como você também. Mas nada disso é comparável. Quando você se pegar comparando o que você está vivendo com uma pessoa, com o que você viveu com outra, tenha certeza, essa comparação é injusta. Injusta porque é outro momento da sua vida, porque é outra pessoa, porque é outro temperamento, porque é outro tudo. Então, eu não posso comparar. Eu não posso comparar arroz com feijão. Pense nisso. Olha essa pergunta de Dilceia. Marcos, por que as minhas amizades não são duradouras? Elas até começam bem, mas pouco tempo depois já vai esfriando. Na maioria das vezes acaba. Será que o erro está em mim? Dilceia, eu não tenho como adivinhar o que se passa na cabeça ou no coração das pessoas que lhe cercam. Mas, se você diz que todas as suas amizades começam bem e vão acabando, sim, é provável que a questão esteja em você. Qual é a questão? Não tenho a menor ideia, mas tem uma dica para lhe dar que talvez lhe ajude. Procure alguém com quem você iniciou uma amizade e essa amizade esfriou, acabou, e pergunte à pessoa, diga, escute, me ajude. Eu tenho sentido isso, as pessoas se afastam de mim, nossa amizade começou bem e se afastou também. O que é que há comigo? O que é que você sentiu comigo que fez você se afastar? Talvez a pessoa minta, diga, não, imagina, não é nada, não foi nada com você. Mas, com tranquilidade, diga, escute, você só me ajudará ao me dar essa informação. Pergunte isso a duas, três pessoas que se afastaram de você, mas pergunte com a curiosidade de quem quer aprender, de quem de fato quer saber, e não com o tom de voz de quem está cobrando, de quem está magoado. Por quê? Autoconhecimento é libertador e poderoso. Talvez, de fato, haja algo no seu comportamento que afaste as pessoas. Certa vez, eu conheci um rapaz que era assim. A todos que ele era apresentado, depois de um tempo, ninguém aguentava mais conversar com ele, nem queria a companhia dele. Eu tive a honestidade de chegar para ele e explicar o que é que estava acontecendo. E sabe o que é que acontecia? É que ele era muito arrogante e uma arrogância mentirosa. Então, o que quer que você dissesse, ele sempre tinha mais. Então, se você dissesse que teve um câncer, ele teve dois. Se você dissesse que tinha sido assaltado, ele tinha sido sequestrado e quase morto. Estou dando exemplos caricaturais para você entender. Então, isso se tornava cansativo. Ele sempre tinha uma história maior do que a dos outros para contar. E, certamente, a grande maioria não era verdade. E aí as pessoas começavam a se afastar dele e não suportar a companhia dele. Não estou dizendo que é o seu caso. Estou apenas dando um exemplo. Porque eu tenho certeza que esse rapaz não percebia que fazia isso. Até o dia que eu cheguei para ele e disse, Fulano, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Percebe que as pessoas saem do teu entorno? É porque tu está fazendo assim. Não, eu não faço isso. Eu não sou assim. Eu digo, estou dando a dica. Quer pegar, pegue. Quer pegar, não pegue. Pergunte às pessoas. Aprenda sobre você. E se melhore. Pense nisso. Samiris também faz uma pergunta que eu tenho certeza que você vai entender o que ela está dizendo. Porque se você não já passou por isso, você conhece alguém que passou. Por que existe rivalidade, competitividade entre irmãos? Não consigo entender isso. Porque desde o começo, na base, os irmãos competem pelo mesmo objeto de amor. Que é papai e mamãe. Ou papai, papai, mamãe, mamãe. Seja lá quem for. Quem os cria desde pequeno. E sobretudo, porque a não ser que sejam gêmeos, irmãos não nascem ao mesmo tempo. E um sempre vem, entre aspas, tomar o lugar do outro. Então, são irmãos que nascem amando os mesmos objetos. Papai e mamãe. E aí, a rivalidade está instalada desde cedo. Porque eu quero mais atenção. Porque eu quero ser o preferido. Porque eu quero ser aquele que recebe mais. Porque eu quero ser aquele que se sente mais amado. E com alguma maturidade e sorte, alguns irmãos conseguem ultrapassar essa rivalidade por esse objeto de amor primário. Que é pai e mãe. E acabam se tornando irmãos, companheiros. Mas isso normalmente, na adolescência ou de lá pra frente. Na primeira fase da vida, pouco provável. Então, quando a gente ama e compete pelo amor das mesmas pessoas, as rivalidades nascem. Por isso é tão comum irmãos se odiarem. E às vezes até se amam. E esse amor acaba quando é hora de dividir a herança. Porque você não tem ideia do como amor e dinheiro são capazes de dividir as pessoas. Como já cantava Paulinho da viola. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é solução. E solidão... É por aí. Esse comentário de Carla Almeida me divertiu muito. E aí eu vou divertir vocês com o comentário dela. Marcos, meu marido imita o senhor direitinho. Só que ele fala que o seu único objetivo é empoderar as mulheres. Ele nunca assistiu um vídeo seu inteiro. Mas a imitação é ótima. Carla, fiquei curiosíssimo. Se quiser, manda um e-mail com o vídeo do seu marido me imitando por nós da questão. Que eu vou adorar ver. Posso até botar para todo mundo assistir. Mas, dê um recado a seu marido. Meu caro marido de Carla Almeida. Meus cumprimentos pela imitação. Gostaria de ver. E meu agradecimento por gostar tanto de mim. Afinal, ninguém imita quem não mexe com algo na própria alma. E também aproveita e diz a ele que seja camarada. Assista um vídeo meu por inteiro. Ele vai descobrir que visões parciais são sempre erradas. Não estou só empoderando as mulheres, não. Eu estou empoderando os seres humanos. Porque qualquer ser humano, quando conhece mais a respeito de si, é mais poderoso, mais livre e mais dono da própria vida. Pense nisso. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, agora vai ter a chance de acompanhar a resposta à pergunta que deu título a esse vídeo. Como se desapaixonar. Vamos ver. E a pergunta é de Márcio Júnior. Me apaixonei por uma amiga, mas não posso tê-la. Como desapaixonar sem precisar desfazer a amizade? Márcio, eu poderia simplesmente dizer, renuncie, faça uma escolha, a escolha da renúncia. De dizer, bem, eu me apaixonei por essa pessoa. Não posso tê-la. Se eu insistir nisso, vou perder a amizade. Então, eu vou simplesmente renunciar. Porque eu posso renunciar a coisas, não é? Eu posso renunciar ao bolo de chocolate que eu quero comer. Eu posso renunciar à viagem que eu quero fazer. Eu posso renunciar a uma pessoa que eu quero ter também. Renúncia seria uma resposta. Mas acho que essa resposta não explica como se desapaixonar. E talvez, se eu ampliar um pouco isso, sirva para você e para quem está ouvindo. Em primeiro lugar, comece entendendo que a paixão é a loucura do amor. É um amor completamente louco. Um amor transfigurado. E é louco por quê? Porque a paixão não conhece limite, não conhece excessos, não conhece impossibilidades, não conhece inconveniências. Então, não é um exagero dizer que a paixão é um amor louco. Mas o que é que essa loucura que é a paixão esconde? Ela esconde o nosso desejo e a nossa fantasia de que o objeto pelo qual eu me apaixonei vai suprir e tapar todos os meus vazios interiores. Então, é por isso que ele é tão desejado, tão endeusado e tão desgastante quando vai embora. Porque aí eu me sinto vazio novamente. Gente, gravem isso, a função da paixão é me dar a ilusão de que eu sou uma pessoa completamente preenchida. É por isso que quando a gente está apaixonado, a gente tem aquela sensação de Foi feito ou foi feita para mim. É nessa hora que eu digo a você Para, bebê! Foi não, bebê. Isso é só uma ilusão. Então, para você superar uma paixão quando essa paixão acabar, Um bom trabalho para isso, é um trabalho doloroso, É o trabalho de olhar de frente para o vazio que essa paixão deixou. E se perguntar, o que é que esse vazio fala de mim? O que é que conta da minha história? Por que é que eu preciso colocar essa pessoa para tapar essa lacuna em mim? Porque essa lacuna muitas vezes é preenchida por uma paixão. Mas outras pessoas preenchem com outras coisas, com álcool, com droga, com gastos excessivos. E a função de todo o excesso é esconder uma falta. E a paixão é, via de regra, algo excessivo. Muito bom de sentir? Muito bom de sentir. Mas é preciso a gente se alertar para que essa idealização do outro apenas tenta tapar um vazio meu. Então, você quer superar uma paixão? Trate suas feridas internas. Descubra por que você não consegue ficar com você. E por que é que você acha que este outro que está fora de você lhe preenche. Ninguém é capaz de me preencher. A não ser eu mesmo. Agora, não jogue fora a chance de ter um certo preenchimento de uma boa amizade Pela fantasia de uma paixão que vai lhe completar. Quem quiser superar uma paixão, mergulhe no próprio vazio e na própria dor. Era essa a resposta que vocês queriam? Não. Vocês queriam uma resposta que dissesse Como eu não sofro para superar uma paixão? Não existe. Paixões são superadas de forma dolorosa, lentamente, com muita paciência, compreendendo que eu não terei mais o outro. Mas eu terei o meu vazio e eu terei que dar conta desse vazio. Essa é uma resposta honesta. Uma resposta desonesta seria inventar formas de dizer que você pode tapar esse buraco com outra coisa. Ah, se apaixona por outra pessoa. Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para de tapar o buraco e olhe ele de frente. Aposse-se de você. Todos nós, eu inclusive, temos um grande vazio interior. É preciso aprender a viver com ele. Pense nisso e você superará paixões que se foram. Carlos faz uma pergunta tão interessante. Eu evito sempre manter segredos, principalmente por causa da minha ansiedade. O que você acha de ser um livro aberto? Carlos, vem cá. Dá um zoom aqui em mim. Sabe por que você quer ser um livro aberto? Para ninguém ver o título. Para ninguém saber a capa. Um livro aberto, ninguém sabe do que se trata. Só se lê a letra miúda. Em outras palavras, o que eu estou te dizendo é que abra você o livro ou feixe. Você sempre vai estar escondendo alguma coisa. Se você mostra o miolo, esconde a capa. Se mostra a capa, esconde o miolo. Sempre teremos segredos guardados. Sempre teremos duas, três ou quatro fantasias que a gente costuma guardar. E é prudente também não tirar a fantasia dos outros. Então, aprenda que para se viver bem em sociedade, há que se mentir um pouco. Se sua ansiedade é grande, morda a língua. Agora pare de abrir o livro para ninguém ver o título. Olha a pergunta de Thaís Duarte. Sou atleta e a competição gera muita comparação. Às vezes sinto inveja do desempenho das minhas adversárias. Como não deixar isso me afetar? Thaís, o mundo dos atletas é um mundo de competição. É um mundo de comparação. E é um mundo de inveja, sim. Como não invejar a Daiane dos Santos dando duplo, carpado, triplo, não sei das quantas? É invejável. O problema é que a sua inveja está tendo um cunho rebaixador. Você está olhando para o outro e dizendo, Nossa, eu sou muito menos do que essa pessoa. Nossa, eu não atinjo isso. Usa o outro como modelo, como objeto a ser atingido. Nossa, fulano fez isso. Eu não fiz. Que droga. Mas eu vou fazer. Eu vou ser tão bom quanto ele ou melhor. Isso não é querer destruí-lo. Isso é querer superá-lo. E essa é a função dos atletas. Os atletas vivem querendo se superar. E sim, atletas sentem muita inveja mesmo da performance do outro. Por que não sentiria? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo e não assistiu a live Como lidar com a inveja dos outros Vai lá no canal e assiste. Essas perguntas foram tiradas de lá. Está bem legal. Se inscreve no canal. Deixa teu joinha para mim. Isso é super importante. Ativa o sininho para receber notificações. E vem fazer parte da família Nós da Questão comigo. Tchau. Até a próxima.